Fala galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área, cara, gostou da casa maroma, hein? É, tamo aí, né? Tamo aí, o que você tá fazendo nela aí agora? Soltando quadríceps aí Tá fraca não, hein? Tá doendo Tá doendo? A gente não veio pra fazer carinha, né? Tem que macetar, né? Não quer chegar no shape? 120 dias? Fácil é que não vai ser, né? Vai vir também? Já fez, ó, olha as marcas nas pernas lá Aí o homem que tá, mano, meio que arregou, não é? Tá correndo, mas acho que eu vou, mano, Dormonide, né? Dormonide resolve, né? Tem isso também? Ah, a gente dá, né? Quando os clientes não querem O que tá escrito aqui? Não, nada acontece por acaso Nada acontece por acaso, por isso que você tá aqui, né? Não sei se nada acontece por acaso Tá matando a menina, pai Só vai fazendo as pernas? Acho que posteriori o outro também É, vamos fazer o inferior inteiro, hein? Isso aí, isso aí O que que você fez hoje, aí? Maravilhoso Doeu, aí? Doeu Pra caralho Ah, nem doeu, mano Acho que deu E aí, como é que tá saindo os dias aí? Maravilhoso Tranquilo? Tranquilassa É nóis Qual foi, Vê? Tá tendo a vida de rei aí? Você tá zoado, hein, mano? Tá vendo o e-mail, pai Qual o e-mail é esse aí? Esse é o meu O meu do marketing e o meu, pessoal Vocês vão mandar o meu aí, né? Tira O Ayumi tá ao vivo, aí? Fazendo live? Tô com o meu filho E a minha mãe Mandando abraço pra ela, hein? Mandando abraço Ô, velho Ó, mãe Ele tá mandando abraço Dá oi, hein? Ô, Tói Dá oi? Agora eu falo que eu não respondo Oitocentos e oitenta e sete mensagens Tem isso, quando é? Não Vai aparecer no canal No WhatsApp Alguém vai comprar chujota? E aí, tamo batalhando aí Vamos pro pessoal que quiser comprar chujota Tem contato Vamos lá, sem delongas E o Celta do Celta? O som do Celta? O quê? O sonzinho do Celta O som do Celta eu tô aqui, ó Com o cara agora aqui, ó Conversando com ele, ó Tiago Som Ele é da noite Tiago, se ele é Ele é Cadê o dele dele? Dezenove, aqui no interior de São Paulo Ele vai fechar com nós? Ele vai fechar com nós aí, velho Vai enviar um somzinho pra nós Então, vamos ver qual é Rapaziada tá aí Mulherada tá aí, tá Tomando iogurte aí, né? Fortalecendo Fabrício, tá aí? Tá vivo, velho? Falar pra você, mano Tem que comprar um rojão Ele passou a tapar o Celta Por quê? Tá tirando atraso ali na live, né? Tá mesmo? Ele trouxe alguém aí? Trouxe alguém aí Depois de meses e meses Conseguiu desenrolar, né? Trouxe? Ele trouxe o menino? A cara do taburo agora Essa cara do taburo foi a mesma A verdade O Fabrício perdeu De lavada A menina bonita Super educada Fala a verdade Daqui a pouco ela desce com raiva Vamos ver qual é essa aí, né? Como assim o Fabrício perdeu? Tem de lavada Eu tenho história aqui, pai De minerada Não tem como eu perder Tá dando espinho, pai Por que, será? Sei não, pai A alimentação tá regrada, será? Tá regrada o caramba É a bagunça aqui, ó Tá melhorando, galera Dei uma bronca aí no último vídeo A bagunça tá melhorando Eu tenho uma novidade pra falar pra vocês Casa Maromba vai ser aumentada, mano Vai aumentar alguns metros aí Pesado Tô muito feliz aí Hoje o engenheiro, Saulo Que construiu a casa Eu pedi a proposta pra ele, né? Falei, mano Tem um fundo ali, né? Eu pedi pro... Esse espaço aí Me cederam E vamos aumentar Casa Maromba, velho Vamos aumentar o espaço Pelo simples motivo Que eu quero receber amigos Não tem como receber amigos aqui Nessa bagunça de quem é morador Então o primeiro passo Seria separar O lado Morador Quem mora aqui realmente E o lado visita, né? Fazer quatro quartos ali Que ele dá espaço pra quatro quartos E aumentar o estoque do meu site Embaixo E em cima é fazer quatro quartos Um dos quartos seria o do Vesgo Com o menino que cuida do site Essa operaria três quartos Com beliche pra visita, né? Muitas pessoas vêm As meninas também, né? Principalmente Vem de visita E acaba ficando aí No meio dessa bagunça toda aí Vão vendo até saco de lixo Mano, é bagunça que tá isso aqui, velho Mano, saco de lixo, velho Como é que dorme isso aqui, ó? Saco de lixo Escova Escova usada Isqueiro Isso que é isqueiro? Nem sei o que é isso Bagulho de motel Deve ser, sei lá Acho que aqui é de camisa, né? Blusa Então é isso Vídeo novo siniciano Toguro na área Tamo aí na casa maromba Vamos treinar daqui a pouco Hoje eu passei o dia inteiro na correria E é nóis Eu percebi que a morenada Tá deixando mais limpa as coisas, né? Rapaz O toque feminino é... Outra pegada, olha isso Quem tá fazendo macarrão? Você quer dizer que o Fábio existe? Ele sabe fazer? Sabe? É ele cozinhando, né, pai? Tem que manjar A menina dele Sabe? Sabe? Frutapa aí sempre apresentando Olha a geladeira Toma aí, tá mais fina hoje, hein? Tá doendo aí? Calma, não, nem dói isso aí, mano A parte boa, fala aí, mano É do que eu não coloco a mão, fala aí Isso aí não dói nada, mano Tá doendo aí嗎? Vai entrar uma pré-treino hoje, né, Jéssica? Por que? Ficou ruim? Nossa, eu passei doidinha Você vai ser a vítima hoje É! Tá cabelo Tá doendo? De boa? Eu também tá Depois eu sofri, não é tanto Tá muito vim pra ir na casa da Maromba Ah, tem que ser, né? Cada um tem o que merece Vou deixar o Instagram, né? Cris, maçoterapeuta Cris com H Atende a puxada, São Paulo Onde precisar a gente vai, né mano? Tá E o guarda-roupa? Ficou doendo Ficou marcadão Ficou, ó Só aqui Vamos fazer a mensagem? Vai? Ficou Ficou Pra que passar maquiagem pra treinar aí, minha filha? Hã? Vai ficar com a cara boa no vídeo, né? Tem isso, mano? Eu acho que tem Vai de shorts vim mesmo? Não, né? Tá Tá sofrendo aí, Tani? Tô desmarrada já Mas já, mano? Sensível, hein? A gente é sensível Tá tensa Nunca fez isso? Não Tá tensa, hein? Tá toda rígida Você também tá renaçando ela aí, pai? Não, lógico que não, né? A gente dá o tratamento que cada um merece aqui Ela tá tensa, sente mais, né? Mas o carinho é o mesmo A dedicação é igual a todos Eu vou morrer? Não Meninas O Ocelio trouxe o menino aí? Trouxe Trouxe mesmo? Tá zoando comigo Trouxe o menino? E a gata pra corra Gata mesmo? É não, pai É gata mesmo? Quem é Fabrizio perto do Ocelio hoje, pai? Trouxe mesmo? O Ceará venceu, pai Vou perguntar pra todo mundo É bonito, ó É bonito, aleluia Então zerou Zerou Você viu o menino aí, pai? Parece que sim, né, mano? Tudo indica que sim, né, mano? O Yomi E a menina que o Ocelio trouxe aí é bonita? Ela dá de 10 a 0 nas do Fabrizio Porra, zerou, hein, velho? Delicioso, hein, todo E aí, pai? O shape tá vindo O shape tá vindo O shape tá vindo, né? E outras coisas acontecendo aí Daquele jeito, é? O pessoal fala que eu não trago mulher pra casa Não sei o que, não sei o que Hoje eu trouxe aí uma convidada nossa aí, ó Tá lá dentro do quarto Tá vendo? Tá se trocando pra gente treinar Posso chegar a gravar? Pode, pode chegar a gravar Vamos com o seu? De boa Gabi Tá pelada, Gabi? Não Pode gravar? Pode Como é que você tá? Tudo bem O pessoal ali falou altos elogios de você, hein? Tá bem? Tudo bem, tô me trocando aqui Tá trocando essas tatuagens aí? Pra gente treinar mais tarde Cara, agora Você vai Caraca, achei das tatuas, mano E você mora em São Paulo? Conta um pouquinho aí de você Eu moro em São Paulo, tô morando na Zona Norte Conheci o Célio lá na Feira Fitness Legal, e ele já veio na intenção, né? É, já veio na intenção Maldade É, já me trouxe pra cá Já veio na maldade nela, pai? Então ela é do meio da maromba também, gosta de treinar Que vai competir agora em Março, né? No próximo ano E a gente se conhece aí pela internet Troca uma ideia Eu já ouvi ela na feira do Felipe Franco agora E tamo aí Vamos ver, né? Vamos treinar agora também É, vamos treinar Primeiro teste dela, você já falou pra ela, pai? É, o pré-treino, ela ficou ansiosa pra tomar logo o pré-treino Então vamos, bora, vamos fazer uma bruxaria pra você ali Vamos tomar Bora? Bora Faça as honras aqui, ó, senhor Faça Ó Quantas dólares? Uma só já mata Porque eu já envenenei ela com essa aqui É sério mesmo? Forra, Deus Então pode pôr mais uma cápsula pra ela aí, pai Nossa senhora, aí você não vai dormir Vamos ver, né? Põe aí pra ela Cápsula dos deuses Vixi, Maria E aí, curtiu o pré-treino? Sentiu? Curti, muito Próxima vez vou aumentar a dose também Não sentiu, não? Eu senti pouco Você vai morrer, mano Eu gosto de pré-treino forte Então é isso, galera, tamo treinando feriadão Tamo com o nosso relógio Ih, tá acabando a bateria Peguei meu relógio hoje No iPhone Utilite Brasil Tamo aí treinando, academia 24 horas perto de casa Tô montando uma head fit ao lado de casa Vamos ter a chave Né? Então, tudo acontecendo, galera Feriadão Tamo treinando Tudo começou na academia Minha vida mudou na academia Eu não era ninguém Eu não era nada Eu não era nem lembrado Eu não era falado Minha vida mudou aqui, ó Minha vida se transformou na academia Tudo que eu sou hoje Tudo que eu tenho hoje É graças à academia Tá rolando o cardiozão também, ó O cardiozão tá rolando Olha os meninos aí, ó Pô, sério O Ceará venceu Trouxe a Gabi aí pra nós Fica a visão E aí, curtiu o pré-treino? Bateu? 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 Bateu pouco Da próxima é mais forte Mais forte, né? Deixa comigo você Curtiu? Bateu? Bateu Do iPhonezão, né? Todos os sorteios aí honestos Bateu pra rodar aí os comentários Olha o tanto que demora, velho 11 horas Mas já botamos pra rodar aí Quinta-feira Hoje vai ser um dia bem produtivo, galera Tamo, ó 5 horas da tarde Tamo aí na Bastidor de uma gravação de um clipe Que a gente vai gravar também Só que hoje a gente só vai ser personagem Esse moleque tá aí na produção A gente ganha na câmera Os caras tá ali na contenção Vamos ver qual é a casinha na piscina Dá pra ser a casa maromba aqui, né? Pega a visão Dá pra descolar a casa desse não pro lugar? Dá, mas isso aqui é fácil Muito fácil Vamos ver qual é o preço disso aí, né? A casa com a piscina Vamos ver qual é Os bastidores aí do clipão Tá gravando Esse clipão é nosso Também só fazendo a gravação Na xixoteira aí, ó Vamos embora A xixoteira tá aí as duas Os caras me ensam na xixota no vídeo No clipe E as meninas aí também Dá um oi pra nós Deu um sorriso Não deu um oi, mas deu um sorriso Ó Deixa eu ver isso aí Tô prendendo Os caras vendo com uma puta estrutura Estrutura da porra, mano Eu esqueci Eu esqueci a saída do meu celular Os caras tá de... Vai parar a rua mesmo, fala assim Eu trouxe aí um paredão, mano Os caras é ambicioso, mano Plena segunda-feira Os caras com paredão, mano Hoje é segunda, não Hoje é sexta Eu tô perdido nos dias também, mano Eu tava perdido nos dias Quinta-feira também, na real Tanto trampo, mano Os caras trouxeram um paredão, mano Os caras é ambicioso Os caras tá no robô Isso aqui é os robozão Você que não sabe o que é robozão Com o do oposto É esse tipo de moto aqui, ó Grandona Tá ali com a tijoteira Ai cachorrão Chegou a viatura, hein Deu ruim, vai achar que é fluxo, hein, pai Deu ruim Vai ligar, não Ficou legal agora a cena, hein Os homens tão subindo de novo, França Vai dar ruim Os caras metendo um paredão As meninas Agora, olha Agora, olha Agora, olha Agora, olha Agora, olha Acabei de chegar aqui em casa Preparativos aí Pra nossa pré-estreia no lounge Vai ter sorteio pra vocês Essa semana quem entra aí, mano Pega a visão A galera curtiu tanto essa corrente aí, ó Pô, vai ser... Serão dois ganhadores, mano Primeiro ganhador Vai ganhar o iPhonezão Né Então, mano As chances aumentam Segundo ganhador vai ganhar o Apple Watch Uma corrente pesada Segura aí, pai Pra mostrar a corrente Vou até usar ela no rolê hoje Não, mano Não, mano A corrente é uma pulseira, velho Caraca Eu pensei que era só uma corrente, ó A corrente é uma pulseira Caraca, pesado, mano Primeiro ganhador Esse é o segundo Vai ganhar a pulseira Corrente Apple Watch E camisas, mano Coldstock The Rocks E um shortzão aí da rapaziada aí, mano Qual é, pai? Rapaziada aí existe, mano? Tá bem Tá bem? Você tatuador, pai? Fez algum trampo nos meninos aí? Fiz na religião Deixa eu ver, pai Fala com nós aí Deixa eu ver Cadê o mano que parece comigo aí? Que você me zoou, velho? Quer mostrar ele aqui? Mostra aí, mano Porra, mano Eu me senti feião, velho Sem maldade Caralho Eu já me acho feio às vezes, velho Mas aí o cara falou Tu, Guru, esse cara parece com você, mano Igualzinho Porra, viado Ele pega umas minas? Ele não mora, mano Mano, viado Parece um pouco, mano Caralho, velho Sovei feio assim mesmo? Quer ver? Parece? É isso, rapaziada Vai rolar um sorteizão pesado Valendo um iPhone Valendo um Apple Watch Serão dois ganhadores Né, rapaziada Vê aí, rapaziada Existe Nós só trabalham com sorteio honesto Vai seguir três Instagram Um tatuador Vi que você trabalha só com um trampo mais old school Mais preto, né Preto e branco Vou deixar aí o Instagram da rapaziada O outro Instagram das Joias, né Que é seu Codestock Arroba Code.stock Não, vou deixar todos os três aqui já Pra galera participar Tá? E o da sua irmã Moé, qual que? Da minha mina Da sua mina, né Vou dar uma conferida aqui também Não sabe nem o arroba da mina, né, pai? Arroba.therocks.com Tá bom, né, mano Tá, então é isso aí Sorteio vai realizar Acompanha o Instagram Tamo junto, é nóis Pode ter valor, né Pode ter valor, né Pra vocês pode ser algo simples Mas pra mim O que soltou aqui na mão é algo Sabe, mano Minha mãe lutou a vida toda Pra ter esse documento na mão No nome dela E a gente nunca achou esse cara, sabe A gente procurou Ela ficava puta, pistola Chateada, né Porque o carro não tava no nome dela Sempre era um problema E eu consegui colocar o Celto no meu nome, velho Muita luta Né Tive que pedir aí pra galera achar esse cara Né E achamos Depois Acabei de chegar em casa, né Veio um motoboy entregar o documento Já legalizei Suspensão, ar Turbo Tá legalizado já Tá Quando eu fiz a vistoria Já fiz tudo isso Já tá no ar O que é Pra tá Tá no meu nome Obrigado, Felas Queria compartilhar isso aí Obrigado quem tá junto Tô na Bahia, galera Tô na Bahia Tô finalizando o vídeo Tô rouco Trabalhando pra caramba Acabei nem curtindo o carro Correria Só queria avisar, mano Que o site www.shapenexplica.com Nesse site Onde vende minhas roupas, mano Tá totalmente em Black Friday, mano Ó R$14,90 Vem com todos os colantes E R$9,90 Coqueteleira, velho De graça, mano Só o frete aí E os boné também tá com R$49,90, mano Então se você que não conhece Esse é meu site de roupa Acompanha lá Dá uma olhadinha Aproveita essa Black Friday Que vai até dia 1 de dezembro Isso é Black Friday, velho O resto é conversa Tamo junto Tô editando um videozão pra vocês Meia-noite Acho que eu já vou postar agora, mano Fideliza Tchau